Olá, doutora Mandi, eu sou Rui, eu espero que um dia tu irás voltar a Santo Mé, de forma nós encontrarmos contigo que tem muitas saudades tua, tá bem? Só isso não vou falar mais, porque saudades, muita saudade, eu e Domingo, temos muita saudade tua, volta até conosco, por favor, tchau, até já.